Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a sessão solene do compromisso condicional e posse de suas excelências, o senhor governador eleito Cláudio Castro e o senhor vice-governador eleito Tiago Pampolha. Respeitosamente, convido para compor a mesa de honra o senhor desembargador Henrique Figueira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, vereador Carlos Caiado. Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, doutor Luciano Matos. Senhor defensor-geral, Rodrigo Pacheco. O conselheiro, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, representando o presidente do TCE, doutor Rodrigo, o nosso sempre querido deputado, Márcio Pacheco. Agora, para recebermos, suas excelências, o governador eleito Cláudio Castro e o vice-governador eleito Tiago Pampolha, peço a todos os presentes que se coloquem em posição de respeito. Tocar uma coleta aí. É. Tinta a todos os presentes que pgusparu, que o trabalhador é coordenado, o que podemos dar as bênçãos pelas que trêskkeadas de protesta. O que podemos dar as bênçãos pelas que propõe? Márcio Pacheco. Márcio Pacheco. Amém. Amém. Quero saudar a todas e todos, saudar a especial deputadas e deputados presentes, prefeitos, prefeitas, embargadores, secretárias, estaduais, secretários. Para nós sempre é emocionante retomar aqui essa casa. Quero convidar para o achiamento das bandeiras nacional e do Estado de Janeiro, quero convidar aqui o deputado Luiz Paulo. Convido também para estar conosco aqui a deputada Adriana Baltazar. Obrigado. O que é a deputada Adriana Baltazar. Solicito a todos que se coloquem mais uma vez em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional executado pela Banda da Academia da Polícia Militar Dom João VI, sob a regência do subtenente Márcio. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Uma saudação especial ao senhor governador, com grande emoção e sensação de dever cumprido, que estamos aqui no primeiro dia do ano de 2023 para dar posse ao governador Cláudio Castro e ao vice-governador Tiago Pampolha. Vossas excelências venceram as eleições de 2 de outubro, no primeiro turno, apoiados por uma ampla aliança política e pela escolha soberana das urnas. Por isso, irão comandar o Estado pelos próximos quatro anos. E este, provavelmente, será o meu último discurso desta tribuna como deputado estadual e presidente da LERJ. Pois, como todos sabem, depois de um período dedicado à LERJ, eu me despeço do Parlamento Estadual e saio com o sentimento de ter cumprido o meu dever. Vossa excelência vai pegar um Estado muito melhor do que pegou há quatro anos, quando assumiu como vice-governador. E o futuro da presidente da LERJ, que será escolhido dentro de um mês, encontrará uma Assembleia muito melhor do que em tempos pretéritos. Fazendo a retrospectiva de tudo o que vivi aqui, um filme passa pela minha cabeça, sendo que o momento mais dramático foi aquele que enfrentamos em 16 e 17, quando assumi interinamente a presidência desta Casa, numa peça pregada pelo destino. Era novembro de 2016 e o Rio tinha um ambiente político bastante conturbado. Um Estado quebrado, depois que o preço do barril de petróleo saiu de 105 dólares para 28 dólares em janeiro de 2016. O impacto nas contas públicas, como não poderia deixar de ser, foi gigantesco. Sem dinheiro para honrar a folha de pagamentos, com aposentados e pensionistas passando necessidades, sem recursos até mesmo para colocar gasolina nas viaturas policiais, coube a LERJ um papel de protagonista. Fomos, ao mesmo tempo, os engenheiros e os operários que construíram as pontes que permitiram, naquele momento, o Estado atravessar a maior crise já vivida em nossa história recente. Cercados por manifestantes e ao som de bomba de efeito moral, gás lacrimogêneo e bala de borracha, aprovamos medidas duras, mas que permitiram que o Estado pudesse, naquele momento, aumentar a sua arrecadação, ingressar no regime de recuperação e se reerguer. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Enfrentamos um presidente da República que, embora tenha sua base política no Rio de Janeiro, só fez maltratar o nosso Estado. encaramos a maior pandemia em um século e, por unanimidade, de forma absolutamente democrática, em que se deu o amplo direito de defesa, direito ao contraditório, votamos o impeachment de um governador. E a ascensão de V. Exª marcou um novo momento nas relações entre os poderes, com o diálogo e a harmonia institucional, como tem que ser, tanto com o legislativo quanto com o judiciário. Vivemos um período melhor, com a venda da CEDAR e a arrecadação em alta, alavancada pelo aumento do preço do barril do petróleo, reingressamos ao regime de recuperação, sem caçar direitos dos servidores, diferentemente que pensa o ex-ministro Paulo Guedes. não há serviço público sem servidor público, não há segurança pública sem o servidor público da área da segurança, assim como também não há saúde pública sem o profissional da área da saúde, o médico, a enfermeira, os técnicos, o apoio. Não tenho dúvida. A partir de agora, porém, um novo ciclo se inicia. São imensos os desafios que o Estado tem a enfrentar. A começar por reduzir a sua dependência econômica em relação ao petróleo e buscar a diversificação de sua economia e de sua base produtiva. Nesses quatro anos, governador, a LERJ fez a sua parte. Provamos leis importantes, fundamentais e eu reputo como fundo soberano que, como sabemos esse ano, teremos mais 3 bi e 100 milhões, totalizando mais de 5 bilhões de reais. Para que o senhor possa fazer investimentos estruturantes no Estado do Rio de Janeiro. Parte disso, como se sabe, poderá ser investido em projetos estruturantes, como o gasoduto da Rota 4B, que reputo ser fundamental para a economia do Rio. Há de se ter, nesse momento, juízo para bem investir esses recursos. Caso contrário, as futuras gerações não irão nos perdoar. Desoneramos diversos setores da nossa economia, que poderá atrair novos investimentos para o Estado, um Estado vocacionado para a economia do mar. Aqui temos a sede da Marinha e o berço da indústria naval. E não apenas aprovamos leis. Através da nossa assessoria fiscal, em parceria com as universidades, com economistas, nós deixamos prontos estudos técnicos com um conteúdo precioso. É o caso, por exemplo, da matriz insumo-produto, mostrando o caminho das pedras para a melhor conexão entre as diversas cadeias produtivas do Estado. Vossa Excelência tem a oportunidade de montar no Rio o Complexo Econômico Industrial da Saúde, que será um novo pré-sal capaz de gerar milhares de empregos e receitas para o nosso Estado. O cenário atual, governador, é extremamente propício também para atrairmos, no mínimo, duas plantas de fertilizantes hidrogenados no Estado, uma próxima a Itaguaí e a outra no Porto do Açú. Isso colocará o Rio, embora seja um Estado pequeno e de topografia montanhosa, na rota do lucrativo agronegócio brasileiro. E saiba que, mesmo não estando mais na Lerge, Vossa Excelência continuará tendo em mim um interlocutor permanente em defesa do Rio. Não estarei aqui, mas ajudarei em Brasília a pavimentar o caminho do diálogo para a retomada das obras federais paradas no Estado, como o Arco Metropolitano, rota fundamental para o nosso desenvolvimento e o polo petroquímico. Vamos trabalhar para tirar do papel o gasoduto da Rota 4B, que também é disputado pelo Estado de São Paulo. Vamos trabalhar para reabrir os mais de 1.500 leitos fechados em hospitais federais do Rio. Vamos trabalhar também para sorreguer o aeroporto do Galeão, porta de entrada do turismo do nosso Estado, polo logístico fundamental de carga e fonte de receitas, com potencial de gerar mais de 20 mil empregos. Por isso tudo, governador, vou apressar aqui o meu discurso, porque daqui a pouco vamos embarcar para Brasília. E, obviamente, não poderia deixar de estar hoje presente em outra posse histórica, a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um homem que tentaram enterrar vivo nas masmorras de Curitiba, mas que, tal como uma fênix, renasceu das cinzas e pelo voto popular. O presidente Lula começa hoje a escrever um novo capítulo na história do Brasil e da democracia, também do Estado do Rio de Janeiro, que eu juro a vocês, voltará a ser tratado como merece. E vou citar aqui, Timóteo, capítulo 2, versículo 7, combatir o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Muito obrigado a todas e todos, um feliz ano e que Deus ilumine os caminhos do novo governo do Estado, para o bem do nosso querido Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado. Estão conosco o vice-almirante Eduardo Machado, comandante do 1º Distrito Naval, doutor Marfan Martins Vieira, subprocurador-geral de Justiça, a senhora Annaline, esposa do governador, Maria Eduarda, filha do governador, João Pedro Castro, filho do governador, Rafaela Pampoli, filha esposa do vice-governador, Bernardo, filho do vice-governador, minha esposa, Ludmila, te amo, meu amor, procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, nosso amigo Bruno Dube, coronel Aviador Eduardo Eduardo Almeida Silva. Ouviremos agora a leitura do compromisso constitucional de posse de sua excelência, o governador Cláudio Castro, ao cargo do governador do Estado do Rio de Janeiro. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar a lei e promover o bem geral do povo do Estado do Rio de Janeiro. Termo solene de posse. Termo de posse do excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva, no cargo de governador do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o disposto no inciso 6º do artigo 99, combinado com o artigo 139, capto da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, o cidadão Cláudio Bonfim de Castro e Silva prestou o compromisso e assumiu nesta data o cargo de governador do Estado do Rio de Janeiro para o período governamental que se inicia, 1º de janeiro de 2023 e termina em 31 de dezembro de 2026, conforme consta no diploma expedito pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. 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 Solicito ao vice-governador Tiago Pampolha possa agora fazer a leitura do compromisso constitucional de posse. Obrigado. Obrigado. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis e promover o bem geral do povo do Estado do Rio de Janeiro. Termo solene de posse. Termo de posse do excelentíssimo senhor Tiago Pampolha, no cargo de vice-governador do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o disposto no inciso VI do artigo 99, combinado com o artigo 139, capto da Constituição do Estado, o cidadão Tiago Pampolha prestou o compromisso e assumiu nesta data o cargo de vice-governador do Estado do Rio de Janeiro para o período que se inicia em 1º de janeiro de 2023 e termina em 31 de dezembro de 2026, conforme consta no diploma expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Aplausos. 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 Siciliano, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, e também da senhora Ludmila Siciliano, sua esposa, Annaline Castro, minha esposa, meu amor, primeira-dama do Estado do Rio de Janeiro, Maria Eduarda Castro, minha filha linda, João Pedro Castro, meu filho, meu melhor amigo, Tiago Pampolha, meu querido irmão, vice-governador agora em Poçado, a Rafaela Pampolha, a sua querida esposa, e o nosso Bernardo, cadê Bernardo? Filho do Tiago Pampolha, o desembagador Henrique Carlos de Andrade Figueira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Luciano de Oliveira Matos de Souza, procurador-geral de Justiça do Ministério Público, meu irmão, Márcio Henrique Cruz Pacheco, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, meu querido amigo Carlo Caiado, presidente da Câmara Municipal, minha eterna casa, o senhor Rodrigo Batista Pacheco, defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Eduardo Machado Vasques, comandante do primeiro distrito naval da Marinha, o desembagador Edson Aguiar de Vasconcelos, terceiro vice-presidente, meu querido amigo Marfan Martins Vieira, subprocurador-geral de Justiça, o senhor Bruno Dubé, procurador-geral do Estado, também o desembagador Aluísio, amigos e amigas. Excelentíssimos, senhor presidente dessa casa, André Ciliano, senhoras e senhores deputados. Saúde aos servidores dessa Assembleia Legislativa, que por muitos anos foram meus colegas de trabalho. Os excelentíssimos desembargadores Cláudio de Merlo Tavares e Henrique Carlos de Andrade Figueira, os dois presidentes do Tribunal que me acompanharam nessa jornada. Cumprimento, igualmente, os representantes da sociedade civil e militar, lideranças religiosas, profissionais de comunicação, que desempenham um papel fundamental para a democracia do país a partir do exercício da liberdade de imprensa. E a todos que nos acompanham pela TV Alerj e pelas redes sociais do Governo do Estado. Não posso iniciar minha fala sem antes fazer uma cinzela homenagem ao maior jogador de futebol da história, um ídolo do Brasil e do mundo, que nos deixou dias atrás. A morte de Pelé nos causa por profunda dor e tristeza. Peço um minuto de silêncio em homenagem sua, mas também em homenagem e lembrança aos mais de 75 mil fluminenses que perderam suas vidas desde o início da pandemia. Obrigado. 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 Peço licença a todos, mais uma vez, para fazer um agradecimento especial à minha família. Nada disso seria possível sem vocês. Ana Aline, João Pedro e Maria Eduarda, minha gratidão pelo apoio. Sem vocês, essa caminhada definitivamente não existiria. Aos meus dois filhos, saibam que é a partir dos olhos de vocês que sonho com esse novo Rio de Janeiro. É aprendendo com vocês que me dedico todos os dias para ser um ser humano melhor, um pai melhor e, sobretudo, um homem político digno, justo e correto. Aos meus pais, Clérton e Vilma, meu profundo agradecimento pelo amor de todas as horas. Vocês são minha referência desde sempre. Quero também prestar-me uma homenagem à minha mãe Lúcia, que não teve oportunidade de me acompanhar nessa jornada chamada vida, mas tenho absoluta certeza que você está ao lado do nosso Senhor. Nunca deixou de estar comigo e que cede intercedendo por mim em todos os meus passos. Meus caros amigos e amigas, a jornada até aqui foi longa e árdua, mas, movidos pela fé e pela coragem, seguimos em frente. Quando ninguém acreditava, fomos firmes e prosseguimos. Quando todo mundo desconfiava, enfrentamos em silêncio a caminhada, superando cada obstáculo. E quando ninguém mais sonhava, realizamos. No futuro, quem olhar a foto de todos nós, reunidos hoje aqui nessa Assembleia Legislativa, não terá ideia de como nós trabalhamos duramente nos últimos dois anos, para retirar o Rio de Janeiro da mais profunda letargia. Mas tenho certeza que o legado que deixaremos juntos falará por si. Definitivamente, André, o Rio de Janeiro de hoje é bem melhor do que de dois anos atrás. Em agosto de 2020, assumi o governo com o regime de recuperação fiscal para vencer e R$ 106,2 bilhões para fechar o ano. As turbulências políticas impediam a articulação em busca de solução para milhares de desempregados, muitos de volta ao mapa da fome. Os salários dos servidores estavam na iminência de atrasar. Ainda assim, sobrevivemos à pior crise da história, quando o déficit nas contas públicas chegaria a incríveis R$ 23 bilhões. O Estado estava imobilizado pela crise política, pela queda na arrecadação, pela incapacidade de investimento, pelo aumento no desemprego e ainda sofria com o medo e a dor provocados pela pandemia da Covid-19. Com união e diálogo, deixamos a espiral descendente para entrar em um círculo virtuoso. Em 2021, com menos de um ano de trabalho, o produto interno bruto cresceu 4% e a execução orçamentária não apresentou déficit. Nos últimos dois anos, Márcio Pacheco, nossas contas foram aprovadas no TCE por unanimidade, o que não acontecia havia sete anos. Hoje, o Estado apresenta a previsão de incremento de quase 20% na receita bruta. O passado foi de colapso. O presente é de transformação. Mas o futuro será de esperança. Em dois anos, são mais de 200 mil novas empresas, o que projeta o Rio de Janeiro ao terceiro lugar no país em abertura de novos negócios em 2022. Reconstruímos um ambiente de negócio favorável à chegada de novos empreendimentos, como Amazon, Magazine Luiza, BRF, União Química, além da expansão de companhias instaladas aqui, Vinícius Fará, que rendeu investimentos de mais de R$ 70 bilhões da iniciativa privada. O reaquecimento da economia é uma realidade em todos os cantos do território fluminense. O impacto econômico da pandemia sobre a geração de empregos foi totalmente revertido já no ano passado, com a recuperação, Jair, de 100% das vagas fechadas. O Estado tem hoje a menor taxa de desemprego desde 2016. Foram mais de 410 mil empregos criados. Além de estimular a geração de emprego, o combate à fome é um dos pilares da minha gestão. Programas como o Restaurante do Povo, RJ Alimenta, Café da Manhã do Trabalhador e o Hotel Acolhedor foram criados para reduzir a fome e a insegurança alimentar. Juntos, todos esses programas distribuem por dia cerca de 42 mil refeições balanceadas e gratuitas ou a baixo custo. Foram mais de R$ 100 milhões investidos para garantir refeição de qualidade ao povo fluminense. Também investimos na ampliação dos restaurantes do povo, um marco na política de combate à fome, com mais de R$ 7,5 milhões de refeições já servidas. E até o fim de 2023 serão 26 restaurantes em operação, atendendo a população fluminense que mais precisa à Índia. Durante a pandemia, junto a essa casa, criamos o Super RJ, um auxílio emergencial que garante renda mínima de R$ 280 para as famílias mais necessitadas conseguirem comprar o básico. Também incluímos o auxílio gás no valor de R$ 80,00 desse benefício. O programa já atendeu mais de 477 mil famílias em situação de vulnerabilidade, injetando R$ 557 milhões na economia de todos os 92 municípios do Estado do André Português. E, para garantir que essas famílias não fiquem desassistidas, acabei de sancionar uma lei que prorroga o Super RJ até o dia 31 de dezembro de 2023. Além disso, meus amigos e minhas amigas, não podia deixar de mencionar a maior concessão, que a maior concessão da história do Brasil está aqui no Rio de Janeiro. Com a entrada das novas concessionárias de água e saneamento, foram arrecadados R$ 25 bilhões de reais em outorgas, beneficiando 47 cidades e 13 milhões de habitantes. Após a concessão dos serviços, a CEDAI encerra o ano com um incrível lucro de R$ 394 milhões, mesmo após a concessão. A concessão se mostrou uma decisão de Estado ousada e acertada, mesmo que ainda contestada por aqueles que insistem em negar os benefícios da medida, que já apresenta hoje benefícios da população. Água e saneamento são direito de todos e seria uma vergonha permitir que, em pleno século 21, não houvesse uma perspectiva sólida de quando tais serviços seriam expandidos para quem mais precisa. Que governante podia negar ao seu povo a dignidade de acesso à água? Hoje, nós temos prazos definidos, comitês de fiscalização e uma agência reguladora fortalecida. Além de cuidar do presente, estamos oferecendo ao povo do Rio de Janeiro uma projeção de futuro, de sonhar com um Estado melhor, comprometido com a questão ambiental, Tiago. Os primeiros sinais já começam a aparecer. Após pelo menos 15 anos como imprópria para banho, a Praia de Botafogo apresentou condições de balneabilidade em boletins consecutivos do INEA. Recentemente, a Praia da Ribeira, em Paquetá, na Baía de Guanabara, se manteve própria para banho em 88% das amostras entre abril e novembro. Foi a primeira vez, desde 2016, que isso aconteceu, desde o início dessa série histórica. Sei que é o início de um longo processo, mas que nos permite projetar, finalmente, a despoluição definitiva da Baía de Guanabara. A essa altura, se faz necessário um agradecimento pela parceria com essa Casa, que trabalhou junto do Governo do Estado, colocando os interesses da população acima de qualquer diferença política eleitoral ou ideológica. Eu tenho a certeza que a relação entre Executivo e Legislativo foi largamente beneficiada pela condução do Presidente dessa Casa, o deputado André Ciliano, e o empenho incansável de todos os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa. Em um esforço conjunto, avançamos com o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da saúde. Aprovamos a incorporação da UESO ao ERG. Reduzimos o ICMS na conta de luz das casas com baixo consumo e garantimos a isenção do imposto para o produtor rural. Também regulamentamos benefícios para estimular o setor de bares e restaurantes e aprovamos a lei orgânica da Polícia Civil e o sistema de proteção social dos militares e garantimos a recomposição salarial dos servidores. A nossa união e a nossa atuação e equilíbrio, eu não tenho dúvida, ajudaram o Rio a voltar a brilhar. Minha gratidão e o meu reconhecimento pela excepcional contribuição que essa Casa deu à retomada do Rio de Janeiro. Estou certo que continuará a fazê-lo, com todos os parlamentares que darão início a um novo mandato em fevereiro próximo. Entre tantos desafios, um deles se mostra permanente na história recente do nosso Estado, cujo avanço ou retrocesso reflete diretamente nas demais políticas públicas. Foi preciso coragem para enfrentar o caos encontrado em 2020. Mas quem pode, por direito, reivindicar a coragem para si mesmo, são os servidores da nossa segurança pública. Graças ao trabalho incessante, inovador, destemido desses profissionais, conquistamos os melhores índices dos últimos 30 anos. Na maior licitação do país, Fernando Albuquerque e Henrique, adquirimos mais de 21 mil câmeras operacionais portáteis. Só na Polícia Militar já são cerca de 9 mil em operação em todos os batalhões da área. Assim, damos mais transparência e segurança jurídica às ações de patrulhamento e abordagem, protegendo os policiais e a sociedade. Sob o comando claro de combater todo e qualquer tipo de crime, a investigação e a atuação irrepreensível das forças de segurança prenderam mais de 2 mil milicianos, provocando um prejuízo 2,5 bilhões de reais aos criminosos. Ampliamos o segurança presente, Rodrigo Bacelar, que já conta com 42 bases e o bairro presente para 46 módulos em 39 locais. A atuação diligente das Polícias Militar, Civil e Penal resgatou a confiança da população após décadas de negligência com a violência urbana, que abalou a relação entre a sociedade feminense e as forças de segurança. As estatísticas comprovam uma verdade que não se pode recusar. Proteger as mulheres do nosso Estado é uma missão que assumo como governador do Rio de Janeiro. A prevenção e o combate ao feminicídio, esse crime bárbaro que atinge mulheres e destrói famílias, é uma prioridade absoluta na nossa gestão. Lançamos o aplicativo Rede Mulher, uma ferramenta baixada gratuitamente no celular que permite o acionamento eletrônico do 190. Na nossa gestão também foi criado o núcleo de atendimento aos familiares das vítimas do feminicídio, que atende crianças e adolescentes cujas mães foram vítimas do nosso Estado. Além disso, a Patrulha Maria da Penha segue protegendo as mulheres em situação de violência doméstica e já realizou mais de 150 mil atendimentos em todo o Estado. E as DEANs continuam prestando atendimento especializado às mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e sexual. O Programa Empoderadas, a Casa Abrigular da Mulher e o Ônibus Lilás são outras ações de enfrentamento à violência contra a mulher. O protagonismo nesse nosso mandato é a mulher. Nossa atenção para essa realidade motiva a criação da Secretaria da Mulher, que vai atuar de forma transversal com outras pastas e órgãos do Estado. As mulheres precisam e merecem ser cuidadas, protegidas, respeitadas e ter a garantia de direitos e oportunidades iguais na nossa sociedade. Também será preciso cuidar da saúde da mulher, porque a vulnerabilidade feminina muitas vezes está relacionada com a situação de desigualdade da mulher na sociedade. Aos policiais e agentes de segurança, em nome da população do Rio de Janeiro e como chefe do Executivo, nosso reconhecimento pelo trabalho incansável e meu compromisso de valorização do capital humano e de novos investimentos estruturais. Não há Estado forte sem policiais fortes, Calim. Continuarei reconhecendo o esforço de cada homem e mulher que se dedica a nos proteger todos os dias. O Estado tem igual gratidão e faço registro aqui pela dedicação e bravura do melhor corpo de bombeiros do Brasil. Homens e mulheres que demonstraram mais uma vez alta capacidade técnica, profissionalismo e humanidade em uma das tragédias mais marcantes do Rio de Janeiro. Vocês são referência para esse mundo, coronel Leandro. A tragédia de Petrópolis foi, sem dúvida, o episódio mais traumático que vivi na função de governador e como ser humano. A cada esquina encontrei um cenário de guerra, pessoas chorando por familiares e amigos perdidos, patrimônios construídos com suor e esforço totalmente destruídos, cenas que jamais sairão da minha memória. Desde a primeira hora, eu e o André Siciliano, estamos lá. E uma parte de nós, André, seguirá em Petrópolis para sempre. Não é possível falar em um futuro melhor sem educação. Elevar a qualidade do ensino a um patamar de excelência é uma das minhas metas. No maior projeto educacional das últimas décadas, estamos transformando 50 CIEPs em escolas tecnológicas sustentáveis, com aulas em tempo integral, produção audiovisual e robótica, além das inovadoras escolas interculturais. E das 70 mil vagas oferecidas pelas FAETECs em cursos de profissionalizantes, doutor Serginho. A escola é a porta para o futuro. Vou lutar para que cada criança e jovem desse Estado tenha oportunidade de chegar à sala de aula e concluir uma formação que permita uma vida promissora e digna. Durante a pandemia, os profissionais da educação foram ainda mais demandados e nos ensinaram, outra vez, que o magistério é uma vocação de vida. Por isso, faço aqui o meu compromisso de que a educação estará na frente de todas as nossas ações. Afinal, acredito que ela é o principal caminho de transformação de uma sociedade. A reestruturação do Estado atende não só a uma lógica interna de administração pública, presidente Altineu, mas também as necessidades locais de um Estado tão diverso e complexo. No enfrentamento à pandemia, por exemplo, a estratégia de distribuir de forma igualitária e célere as vacinas inaugurou um modelo de gestão descentralizada que fortaleceu os municípios, doutor Luizinho. E aqui eu lembro do nosso saudoso doutor Chaves, que tantas vezes pilotou o helicóptero para que as vacinas chegassem. Com a regionalização da saúde, foram repassados mais de 2,2 bilhões de reais às cidades e outros 790 milhões investidos na construção e ampliação de mais de 60 unidades em 37 municípios. Em outras palavras, aquele que mais precisa vai encontrar atendimento perto de casa, sem ter que enfrentar horas de viagem e busca de um tratamento médico, o Austin Reis. Nosso governo consagra, por fim, o encerramento do ciclo de abandono que o Estado esteve atolado nos últimos anos. Antes abandonado, o Museu da Imagem e do Som em Copacabana chegou a 82% das obras concluídas. A estação de bom sucesso teleférico do Alemão está pronta e as demais reformas atingiram 65% de avanço. Em 2023, além da inauguração do MIS e do teleférico, vamos entregar a escola Dom Eugênio Salles, lá na Cidade de Deus, a ponte da integração em campos, esquecida há mais de 40 anos, o Rio Imagem da Baixada e, finalmente, prefeito Johnny, o hospital de câncer em Nova Friburgo, que é um sonho da região serrana. Os sonhos que foram frustrados se transformarão em realidade logo ali. Resolver passivos de outras gestões não é mérito, é obrigação de um governo guiado pelo compromisso de Estado, que respeita o dinheiro público, os acordos firmados, a estabilidade e a previsibilidade. A partir dessa base, iremos aprofundar novas reformas para atualizar regime tributário e reforçar a vocação natural do nosso Estado no setor de óleo, gás, indústria naval e nuclear, com a criação de duas novas secretarias e dar início à operação da plataforma de negociação da Nasdaq, focada em compra e venda de créditos de carbono, para depois se tornar uma bolsa de ativos sustentáveis, meu querido Nelson Rocha. Nos últimos 40 anos, nunca houve um direcionamento focado para o Estado. Precisamos a planejar para nortear. Temos uma enorme diversidade e potencialidades econômicas que ainda não foram exploradas. E para garantir que haja crescimento de fato, estamos identificando todos os potenciais econômicos e sociais de cada região. Estamos pensando o Rio de Janeiro para frente, criando um planejamento para trabalharmos em áreas específicas e que podem trazer novas perspectivas de desenvolvimento, como a economia verde, a economia do mar, petróleo e gás, infraestrutura e logística, saúde, cultura e turismo. O planejamento responsável, aliado à gestão eficiente, dá condições de robustecer o investimento público, gerar aumento de arrecadação, concluir obras e também valorizar o nosso funcionalismo. Nenhum reajuste era concedido desde 2014 aos ativos, inativos e pensionistas. Em uma conquista histórica, segue à risca as regras do regime de recuperação fiscal. Com muito esforço, garantimos a recomposição salarial dos servidores. Este é o segundo ano consecutivo que promovemos a recomposição. Ainda em 2021, antecipamos por 14 vezes seguidas os salários, incluindo o décimo terceiro. E já em 2022, adiantamos o pagamento mensal do décimo para o terceiro dia útil, divulgando no início do ano o tão sonhado calendário de pagamento. Um compromisso que assumimos em respeito ao servidor, para ajudar as famílias a organizarem os seus orçamentos. A gestão fiscal responsável garantiu a recomposição salarial e todos os avanços que nós conseguimos tirar do papel do deputado Galberto. E o Rio de Janeiro precisa ser bom para todo mundo, da capital ao interior. As pessoas que vivem nas cidades são elas que buscam saúde, cultura, educação e qualidade de vida. A capital e a região metropolitana concentram naturalmente oportunidades e recursos, mas o interior guarda um potencial a ser explorado e precisa de muito mais atenção, Jair. Ao longo de muitos anos, fez parte o discurso dos governadores que o Estado só era forte quando tinha o interior forte. Nós conseguimos tirar do papel e transformar esse discurso finalmente hoje em realidade, André Português. fortalecendo o interior com o apoio real e presente do governo, além de contribuir para distribuir a produção de riqueza, ajudamos a construir um Estado forte, equilibrado e menos exposto a flutuações econômicas e sociais. A proposta que apresentamos ao Rio de Janeiro durante as eleições defendeu a continuidade desse trabalho. A aprovação maciça em 91 dos 92 municípios mostra que nossas ideias encontraram ressonância no cidadão e cidadã fluminense. E nesse segundo mandato, seguiremos fortalecendo ainda mais o interior do nosso Estado. se engana quem pensa que hoje é o dia da vitória do governador Cláudio Castro e do vice-governador Tiago Pampolha. Hoje é uma celebração simbólica da aplicação persistente de todos os inconformados com o colapso do Rio de Janeiro, que se dedicaram vigorosamente para reverter aquele cenário. Como eu tenho dito sempre, ninguém constrói nada sozinho. Ao longo dos últimos dois anos, sofri muito, eu e minha família, seja com mentiras, ataques gratuitos ou, infelizmente, boatos maldosos. Mas eu aprendi a superar isso com verdade, com trabalho, retidão e honestidade. Aqui da tribuna, reconheço vários personagens da reconstrução do Estado, com quem compartilho a visão de um Rio melhor. Tem aqui meu querido amigo Queiroz, da Fê Comércio, mas sobretudo com meu vice-governador. A juventude e a experiência do Tiago Pampolha, que foi o mais jovem parlamentar da história da Lerge, que quando convocado para estar no Executivo, sempre esbanjou talento, competência e dedicação. Seja na defesa do meio ambiente, da educação, do esporte e da juventude. Governaremos juntos, meu amigo. Sonharemos juntos e realizaremos juntos. Tenho certeza, Tiago, que sua carreira política trará a você novas vitórias. E eu vou estar lá para te aplaudir, irmão. Ao longo da trajetória, por diversas vezes me deparei com desafios que pareciam intransponíveis, que me exigiam fazer mais dos recursos que me foram dados, que me fizeram criar soluções com ferramentas que descobri ter nessa caminhada. É com experiência, com plano de governo aprovado pelo povo do Rio de Janeiro, cercado dos melhores quadros. E aqui eu queria fazer uma menção especial a três caras que foram fundamentais nessa minha trajetória. O Rodrigo Abel, o Nicola Mitioni e o Rodrigo Bacelar. Muito obrigado. Ouvindo o Legislativo e Judiciário, dialogando com a sociedade que entramos em 2023, com a esperança de que será possível realizar ainda mais do que fizemos em apenas dois anos. Eu sei que será possível fazer mais. Por quê? Porque nos momentos turbulentos, quando parecia não haver luz no fim do túnel, todos se uniram para salvar o Rio de Janeiro, que é a nossa paixão. Apesar de muita mentira ter sido dita, todos os dias tivemos que provar a nossa capacidade. E se conseguimos trazer o Estado ao patamar que se encontra hoje, como governador reeleito e conhecedor do potencial do seu povo, eu vejo em todos nós a força para transformar o Rio no Estado em que sonhamos e queremos. Porque o melhor Rio das nossas vidas é aquele que a gente constrói junto todos os dias. A nossa casa, o Rio de Janeiro, está arrumada. Nosso Estado está pronto para retomar o lugar de destaque no Brasil. Com diálogo, simplicidade e muito trabalho, já fizemos muito. Mas vamos fazer muito mais. Queria fazer uma menção muito carinhosa ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria. Também as câmaras municipais e às prefeituras, que se uniram a nós nessa ideia e nessa vontade de transformar o Rio de Janeiro. Na minha posse, há dois anos atrás, eu falei que precisávamos fazer um pacto. E esse pacto, com certeza, foi realizado e cumprido. E eu queria agradecer muito o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e Estadual, a Defensoria e o nosso Tribunal Regional Federal, que foram importantíssimos. Vamos fazer o povo fluminense voltar a ter orgulho do seu Estado. Esse será o meu grande legado. É com alegria e humildade que recebo pela segunda vez a atribuição de fazer o Rio de Janeiro melhor e o nosso povo mais feliz. Viva o Estado do Rio de Janeiro! Viva o nosso povo! Estão conosco também, essa manhã, o doutor Antônio Queiroz, presidente da Fê Comércio, Doutor Luiz Caetano, presidente da Fijan e Exercício, saudar o desembargador Edson Aguiar, saudar o desembargador Luiz Gonçalves, saudar o general André Luiz Novaes, saudar os deputados federais, doutor Luizinho Altineu, Corte, Áureo, Vinícius Fará, Júlio Lopes, Hugo Leal, Pazuello, Marcelo Queiroz, Bandeira de Melo, Rosângela Gomes, Roberto Monteiro, Bebeto. Saudar os secretários, Austin Reis, Rafael Pisciani, Luan, Nelson Rocha, Luís Aguiar, Maria Rosa, Mauro Faria, Cássio, Bruno Dubê, Alexandre Esquerdo, Fernando, Rodrigo Abel, Nicola, Leonardo Lobo, Uruan, saudar o nosso amigo Rodrigo Bacelar, saudar os prefeitos aqui na figura do André Português, também o Clovinho, nosso amigo, nosso irmão, doutor João, Johnny Mike, doutor Silvestre, Leandro Peixe, meu primo Fernando Jordão, Antônio Fernando Ceciliano Jordão, Glaucio, Glauco Cássio, José Bonifácio, saudar, agora que são elas. A gente começa a citar Rafael Miranda, saudar Adriana Baltazar, Alana Passo, Alexandre Freitas, Anderson Alexandre, Anderson Moraes, Célia Jordão, Chico Machado, Coronel Jairo, Daniel Librelon, Dionísio Lins, doutor Deodalto, doutor Serginho, Gustavo Tutuca, Jair Bittencourt, Jorge Felipe Neto, Léo Vieira, Luiz Paulo, Marcelo Cabeleireiro, Marcelo Dino, Márcio Canela, Márcio Galberto, Marcos Vinícius, Renato Zaca, Rodrigo Amorim, Rosane Félix, Rosenberg Reis, Samuel Malafaia, Valdo Seaza, Valdeci, Weliton José, Carlinho BNH, Índia, Júlio Vinícius, Gisele Monteiro, Fred Pacheco, Ottoni Pai, daqui de cima, Vinícius, Vinícius Consolino. Mais uma vez, agradecer a presença de todas e todos. Para finalizar, peço que possamos ficar de pé em posição de respeito para a execução do Hino do Estado do Rio de Janeiro pela Banda da Academia Polícia Militar Dom João VI. Agradeço a todos os integrantes da banda na figura do seu regente subtenente Márcio Probilientar em essa cerimônia. Agradeço a todos os integrantes da banda na figura do Hino do Estado do Rio de Janeiro, atspão do Rio de Janeiro, a uja opritação da참a, a setemunha, 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 a setemunha. Abertura 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 Saudar o meu irmão Leandro Monteiro Saudar o Coronel Henrique Saudar o deputado Federal Gutenberg Reis meu amigo Saudar o deputado federal de Minas Gerais Eros Biondi Saudar o Thiago Gaglias deputado estadual eleito Agradeço as autoridades e a todos os convidados presentes nesta cerimônia desejamos aos governantes recém-impossados que tenham pleno eixo no desempenho desta nobre função declaro encerrado esta sessão Abertura Aplausos